Kevin, a ViaSat montou um modelo de negócio diferenciado e diz que enxerga potencial no Brasil, mesmo em áreas que ninguém até hoje conseguiu atender. Como é que isso é possível? Pois é possível poder atender as comunidades mais desatendidas, porque nós temos um modelo de negócio inovador, onde podemos fazer um investimento a um custo muito baixo em comunidades até muito remotas, com uma instalação de umas duas, três horas e já tem o serviço. E podemos levar serviço de banda larga satelital, porque temos velocidades de até 30 mega. Então, podemos vender serviços a pessoas que nem têm dinheiro, até dois reais por hora, para ter um serviço de banda larga, onde eles podem fazer videochamada, eles podem fazer tarefas de escola, outra coisa. Vocês têm uma experiência já no México, em algumas regiões do México, com um público muito semelhante? Ou aqui seria outra coisa? Qual é o impacto que isso teve lá e o que vocês imaginam de impacto aqui? Pois, já estamos operando no México em milhares de comunidades, e o México é muito semelhante ao Brasil. É um país enorme, com dificuldades geográficas, com muita topografia e com pouco investimento nas áreas remotas. Então, já lá estamos em todos os estados da República Mexicana, estamos levando serviços de banda larga a milhares de comunidades, e temos a expectativa que vai ser muito semelhante, porque as comunidades são de agricultura, de gado, de mineria, de construção e de petróleo. Então, nossa expectativa é que o mercado vai ser muito semelhante. Isso são pessoas que têm condição de pagar, você mesmo mencionou, dois reais, poucos reais para conseguir uma conexão. Ou seja, é um modelo que consegue dar certo, mesmo atuando com valores muito pequenos? Sim, o modelo do negócio com os valores muito pequenos é muito semelhante ao modelo de pré-pago. Então, nós fazemos uma aposta na comunidade, que eles vão ter a quantidade de pessoas suficientes para poder pagar para o investimento que fazemos, para ter o retorno. Mas, afinal, o que estamos levando não é só a internet, estamos planejando levar outros serviços, por exemplo, ONG, microfinanças, educação. Então, o que queremos é levar as comunidades até a comunidade digital, levar os outros serviços que os demais têm, mas os que moram nessas comunidades não têm. Isso são serviços que ficam viabilizados pela conectividade? Sim, os serviços ficam viabilizados porque têm como conectividade de boa qualidade e porque existe a conectividade. Vocês chegaram a fazer um estudo de área do Brasil, é por região, ou há um mapeamento aí do que vocês enxergam de potencial? Pois, nós fazemos nossos próprios mapeamentos do Brasil para ver quanto é o mercado, né? E nós temos um mapeamento para o Brasil inteiro. Mas, obviamente, onde moram as pessoas é onde fica a demanda. Então, pessoas achariam que só na Amazonas teria comunidades, mas, por exemplo, no México, fora, uma hora e meia fora do Guadalajara ou do Monterrey, tem comunidades que são cidades muito, muito com potencial forte e econômica, que não tem serviço celular, nem tem outro serviço da internet. E nós, no mapeamento que fizemos, é igual aqui. Então, nós acreditamos que o mercado é bem grande e tem milhares de comunidades que podemos conectar com este serviço inovador. Vocês têm uma perspectiva, esse Wi-Fi comunitário é uma tecnologia desenvolvida própria? Explica um pouquinho. Vocês fazem os próprios equipamentos? Sim, a ViaSat é bastante diferente em que nós desenvolvemos toda a tecnologia, desde os chips nos modems, desde os modems, o software, o back-office, até as antenas, fazemos tudo, desenvolvemos toda a tecnologia e, com isso, podemos baixar o custo total e também podemos levar o serviço ao consumidor final. Então, até nós operamos o serviço de Wi-Fi, os portais e o que o consumidor final vê. Porque nós adquirimos uma empresa em 2014 que operava uma rede de milhões de pontos de acesso e, com essa adquisação e com o nosso serviço no ar, que já temos mais de 5 milhões de pessoas usando o nosso serviço no ar, é basicamente o mesmo modelo. O que estão em uma comunidade remota é o mesmo modelo do que em um avião. Então, já temos a experiência de levar tudo, desde baixo até cima, para levar o serviço até o consumidor final. Uma última coisa, nas condições que vocês planejaram para o Brasil, é viável também aqui oferecer serviço aéreo? Pois, no Brasil é viável. Todo mundo quer estar conectado onde quiser. Então, nós acreditamos no negócio de serviço da internet no ar e acreditamos que podemos levar esse serviço aqui.